Reagimos o vídeo aqui, Complexo da Maré, infelizmente morreu um policial, morreu um caveira Quando morre um policial já é triste, quando morre um elemento treinado, altamente treinado Um caveira, um cara a operações especiais, mostra que essa guerra mata até operações especiais A polícia continua ganhando, prendeu um monte, matou mais, pegou mais armamento Mas e aí? E aí? Morreu o polícia, cara Para o pai, para o filho e para a família desse cara, não importa, irmão, ele foi embora De fato, essa é uma reflexão que eu fui ter ouvindo o Renato Três Oitão Você é importante para a tua família, você é insubstituível para a sua família O Estado vai ser um número, pô Correia falou, quando eu morrer, não quero bandeira no meu caixão, hipocrisia Não fizeram nada por nós, enquanto a gente estava vivo Não deram estrutura, não se importaram com o nosso sangue, com a nossa carcaça E aí quando a gente morre, honra militar Todo dia, honra militar, todo ano Nós estamos há 30, 40 anos enterrando os policiais E depois a família sofre Uma pensão mínima, às vezes ainda corta o salário A viúva sofre De todas as formas Até a próxima operação Continuando nesse tema aí Operação A, o que é isso aqui? Uma fala do Rodrigo Pimentel? Isso Vamos ouvir aqui então Ele também, aperta a F11 aí, irmão, por favor Infelizmente, uma notícia triste A morte de um colega do BOP, um caveira Também um policial do BOP Mais um agente do BOP foi ferido em combate hoje No complexo de favelas da Maré E mais um dia de terror no Rio de Janeiro As três principais vias da cidade As artérias mais importantes, né? Brasil, linha amarela e linha vermelha Fechada por bandidos do terceiro comando Lembra que em outubro do ano passado As milícias fecharam o Rio de Janeiro também Dessa vez foi o terceiro comando E o terceiro comando sequer é a facção mais poderosa, viu? Verdade O terceiro comando é menor que o comando vermelho Esses bandidos, eles roubam carros Na região de Olaria, Bom Sucesso, Ramos Eles roubam carros na linha vermelha, na Brasil E eles escondem os carros roubados Dentro da favela da Maré Do complexo de favelas da Maré Que na verdade são 16 comunidades Algumas ocupadas pelo terceiro comando Outras poucas ocupadas pelo comando vermelho Então o BOPE realizou uma operação hoje Em conjunto com o batalhão de área Com o apoio da inteligência Com muita informação Com o objetivo de prender os assassinos Que roubam carros De trabalhadores E com o objetivo também de recuperar os carros roubados Aliás, muitos carros foram recuperados E serão devolvidos aí aos motoristas de aplicativo O crítico da operação policial Quase sempre ele vem às redes sociais Criticando as operações Alega que as operações são desnecessárias E perigosas aos moradores Eu concordo que são perigosas Mas precisamos de um debate amplo sobre isso O que fazer? Deixar a proliferação desses bandidos Deixar que eles continuem roubando e matando Trabalhadores do Rio de Janeiro E mais sério ainda Ser vítima das ameaças de fechamento das vias Que são ações de terror Hoje eles fecharam acesso ao aeroporto Tom Jobim, o Galeão O Galeão está sendo recuperado Pela prefeitura do Rio de Janeiro Uma ação do prefeito Eduardo Paes De reduzir os voos do Santos Dumont Para recuperar o aeroporto Senão o aeroporto tenha falência Mas, veja bem Não dá para recuperar o aeroporto do Galeão Sem que a linha vermelha esteja com policiamento Nós vimos hoje Que vai ser uma grande vergonha Para o Rio de Janeiro no G20 Ter a linha vermelha fechada Por traficantes terroristas do terceiro comando É inadmissível A cidade não vai ter crescimento econômico O turismo não volta mais A percepção de violência do Rio de Janeiro Vai ser gigante O Rio de Janeiro vai virar motivo de vergonha Em todo o Brasil Na verdade já é As pessoas não querem mais botar o pé no Rio de Janeiro Em função dessa facção Que domina o complexo de favelas da Maré Para a nossa reflexão Questione a DPF M35 As ações policiais Elas são importantes Quando a polícia deixa de operar Um mês, dois meses Explode roubo de carro no Rio de Janeiro E pessoas são mortas Nas vezes pressas E nos bairros de periferia Veja nisso É Tem mais um aqui O que é isso aqui? Isso daí, cara É uma imagem Se você puder Ah, não quero ver isso não, mano É o polícia O polícia morto? Não quero ver isso E uma Uma pessoa Comemorando, né? Ah, é? É Dá uma lida aí Policial do Bob chegando Baleado Mostra pra eles, mano Policial do Bob chegando Baleado No Hospital Geral de Bom Sucesso Deus me perdoe O Senhor sabe do meu coração Mas que satisfação ver essa cena Que Ver essa cena Que satisfação Que isso, mano Deus me perdoe O Senhor sabe do meu coração E ela tá comemorando O policial morto, cara Tem um áudio aqui? Não, né? Não, não Ah, cara Aí É isso A sociedade A pessoa O camarada Que Não tem nada a ver Com essa guerra Ele já não sente mais nada Ele anestesiou E Uma infeliz Dessa aqui Tem satisfação Em ver o policial morto O que a gente conclui disso? Ela faz parte do crime Ou ela é Mulher de traficante Ou ela é Faz as vezes O traficante Ela é a própria traficante Ela pega no fuzil E troca tiro com a polícia Eu só consigo imaginar Essa possibilidade Pra alguém ter satisfação Em ver essa cena É o outro lado É o inimigo Agora, porra Eu não quero entender Que alguém Da sociedade Nutre um sentimento desse Infelizmente Não é impossível, né? Não Talvez Talvez, Glauber Seja mais Seja mais comum Do que a gente imagina Você vê Você contou Uma situação Que aconteceu lá no Flow Quando você estava Fazendo umas vendas E tal Negócio dos vasos Quem viu Sabe o que você falou Então, assim Se é um cara Que já tem Uma má impressão Da polícia Ele vai tomar Aquilo ali Como verdade E vai generalizar Vai pulverizar Por toda a polícia Todo policial Age dessa forma Portanto Quando a polícia Se ferra É... Pô, mas aí é doentio Né, cara? Pô, por mais que eu me revolte Com um camarada Nas sacanais Eu ter satisfação De ver ele morto É doentio, né, irmão? É o ser humano, né, irmão? Não, é doentio, né? Então, assim E outra coisa Eu só justificaria Essa raiva Se fosse pessoal Né, individual Não, meu irmão Eu tenho raiva Quanto o mano Volta Que o mano Volta e roubou Minha esposa Me deu um soco E, porra Xingou minha mãe É uma coisa Agora Porra, eu tenho Mano, volta De camisa preta Então, por causa disso Eu tenho raiva Todo mundo Tá de camisa Todo mundo Que é policial Porra, ridículo Meu exemplo Mas, assim Não faz sentido, cara Não faz sentido Não tem raiva Da polícia Que você nutra Dentro de você Que justifique Você, porra A pessoa tem um ódio Desse Comemorar a morte De um pai de família Trabalhador Vou te dar um exemplo Vou te dar um exemplo Um familiar Ele não sabe Que o O cara Que foi preso Lá Ele tá envolvido Com tráfico Aí ele vai Falar assim Não, os polícias Geralmente é assim Que fala, né Os polícias Forjou ele Então, assim A família do cara Não sabe Que o cara É criminoso Alguns familiares Sempre tem um Que sabe Então, assim Ele vai ter Aquela situação ali O policial Ele forjou O meu sobrinho O meu primo Meu primo era Trabalhador Era ajudante de pedreiro Entendeu Você tem razão, mano Volta Sabe Eu tô inocente demais Você tem razão Um monte de playboy Em faculdade Um monte de gente Com a cabeça derretida Aí Nutrindo esse sentimento Aí, pô Achando maneiro Ver o polícia Morrendo, né E outra coisa, irmão Esse é reflexo o quê? Esse é reflexo Do jornalismo, né Que bota sempre O policial como vilão A gente vem acompanhando Isso nos últimos Vinte e tantos anos Então, assim Isso forma uma opinião Por si só Aí você escuta Um burburinho aqui Outro ali Aí você passa Por uma situação Você criou O seu convencimento, irmão Você criou O seu convencimento É, irmão Eu sei A gente tem que entender Que se morreu Inocente E for forjado Que ele é um traficante É tão revoltante Quanto Tu concorda, irmão? Claro Tu é trabalhador Sim Aí, pô Você morre Numa injustiça Do cacete E aí E tu vira traficante Sim Porra Além de eu perder O meu filho A honra do meu filho Foi pro saco Essa pessoa Ter uma revolta Eu acho que é compreensível Sim É compreensível, claro O problema É As pessoas Explorarem isso Pra destruição Total Pra criar o caos E acabar ganhando Com isso É a militância, pô Covarde Né? Que bota um Contra o outro E os idiotas Alienados Que vão nessa, pô Né? O Pimentel levantou Vários pontos aí Ele conhece muito O Rio de Janeiro E Enquanto eu escutava Eu só pensava O seguinte TCP, né? Raramente a gente Escuta uma operação Contra o TCP E em vários relatos Aqui no podcast É A gente Escutou assim Pior É operar Em área do comando vermelho Porque o comando vermelho É mais Abro aspa Na palavra do polícia É merdeiro Eles gostam do combate E o TCP Eles evitam O confronto com a polícia Né? E no corredor No Rio de Janeiro Nas ruas E tal Muita gente fala Que o TCP Prefere Gastar dinheiro Do que trocar tiro Com a polícia Se isso é um fato Não sei Mas a gente sabe Que tem algumas áreas Que quase A área toda É TCP Por exemplo Ilha do Governador É tudo TCP E eu posso estar Desatualizado Mas ao que consta Acho que não tem Muita operação Mais na ilha Não tem confronto Na ilha E lá é TCP Por que que fizeram Essa operação Com o TCP Eu não sei Né? Mas O Pimentel Pontuou muito bem Que o TCP É a menor facção Do Rio A maior É o Comando Vermelho E olha o que causou A operação Foi na Maré E também foi É Na Serrinha Porque o TCP Aquela guerra Com o juramento Querendo invadir lá Então a polícia militar Acho isso É bom Operar é necessário Né? Então foi operar Pra dar uma pancada No TCP A motivação Pelo menos A formal O oficial É Essa quadrilha De carro e tal Aí vamos lá Novamente Falar sobre o sistema Que retroalimenta Eu não faço Operação na favela Os caras montam Banques Barricadas Monta toda a favela Como uma verdadeira Porra Fortaleza Né? O dia que a polícia Entrar Cada um aqui Já tem uma função O dono da birosca Tem uma função O outro cara Tem uma função Cada um vai atacar Vai proteger De cada lado Quando a polícia for A chance de ter baixa É enorme Certo? É a crítica ADPF Né? 635 O Pimentel Fala sobre isso Beleza Já que tem esse ambiente O que os caras fazem? Eles vão pra pista Espetam os outros Roubam E levam o carro Lá pra dentro E lá dentro Tem um pátio De carros roubados Né? Pelo que eu acompanhei Aí na reportagem Então Olha como uma coisa Puxa a outra Eu tenho uma estrutura Aqui Vem os caras de Minas Pra cá Vem os caras de vários Estados Ficam aqui Os outros roubam Trazem pra cá E eu como Estado Governo Polícia Não consigo Evitar que os caras Roubem o carro na pista Os caras levam pra lá Tem ADPF na pista? Não tem Então eu tenho que Porra Fazer Ter condições Essa missão É do governador De Diminuir O roubo na pista Mas não Tem muito roubo na pista E os caras levam pra lá A polícia não opera aqui Impacta ali Nas palavras do Pimentel Se a polícia não opera Na favela Aumenta o roubo na rua Porque os caras estão soltos Estão livres Né? Isso E aí agora a polícia Foi lá Meteu uma mera operação Quanto o TCP E o comando vermelho? Ficou assistindo Pô Globo Não dá pra operar Contra todo mundo Ao mesmo tempo Eu sei Suponho que não dê Só que O Rio de Janeiro é sim Pô O cara vai lá Bate na milícia Aí o comando vermelho Vai e toma a área Da milícia Que a polícia bateu Aí a polícia vai Bate no terceiro comando Aí o comando vermelho Vai lá e toma a área Do terceiro comando Aí a polícia vai lá Bate no comando vermelho Aí a milícia vai lá Toma a área Do comando vermelho Pô A polícia Ela fica Correndo Para o lado Para o outro Eu ouvi uma notícia Essa semana Que o terceiro comando Ele tá botando barricada Em local que não é Dominado pelo tráfego O bairro vizinho Já tem Muitas e muitas Barricadas Mas em São Gonçalo Tem uma Eu sempre cito aqui Todo mundo que conhece São Gonçalo Sabe como é O Jardim Catarina É um bairro gigante Com várias ruas Tudo certinhos Antigamente eles tinham Barricadas Nas suas extremidades Só que a barricada Ela tá chegando Na via principal Onde passa um ônibus E vai da RJ Pra BR Então assim A barricada já chegou ali E o TCP Segundo essa notícia Que eu vi Ele tá fazendo domínio De vários outros locais Que não tem domínio de tráfego Ou seja Justamente pra isso daí Eles efetuam Fazem um roubo Vai pra dentro da comunidade Vai acessar aquele bairro ali Que tem a barricada E a polícia Não vai conseguir entrar Porque tem Onde tem a barricada A polícia já não vai E o comando vermelho Tá falando a mesma coisa O comando vermelho Tá invadindo áreas De milícia E tá metendo barricadas E expandindo o território Por quê? Porque tem proteção Tem proteção Dessa medida aí Que impede operação É porque assim Aí alguém vai falar assim Pô A ADPF Não impede operação Mas você coloca Impecilhos Você tem que comunicar As escolas As escolas Os postos de saúde Que vai ter operação Aí você tem que ter Porra Ambulância E tal Tudo bem Eu entendo Só que quando tu faz Tudo isso Aí você não pode Operar com a aeronave Essa operação Ela vai ser Bem sucedida Ou mal sucedida Cara Se eu tive que avisar Na escola A escola Vai ter alguém ali Vai ter um Líder comunitário Vai avisar no tráfico Porra Vai ter operação Até mesmo O familiar Que estuda ali Do traficante Pô A escola não vai funcionar Tal dia Recebemos o comunicado Que amanhã não vai funcionar Porque vai ter operação Então Qualquer um Pode ser qualquer um E aí qual o resultado Cara O estado vai E vai Ter confronto Porque o estado Vai em desvantagem Toda vez que o estado For em desvantagem O criminoso Vai sentir Em condições De confrontar O que eu acabei De falar aqui Não dá pra entrar Numa guerra Que você sabe Que não vai ganhar O que o criminoso Sabe Eu consigo Ganhar do estado Quem manda É nós É o crime É o que eles vão dizer Aonde ele sabe Que ele vai se lascar Ele não vai Pô Não vai Então Não quer confronto A polícia Tem que estar forte Tem que ir com força total Porque aí não vai ter confronto Teve confronto Lá no No dia dele Num complexo Do alemão Não teve confronto O outro saiu lá Porra O Mr. M Se rendeu E tal A mãe levou ele O outro Porra Saiu Foi pra igreja Isso Ali não dava Os caras Daí falaram Meu irmão Hoje nós perdemos Então Se a polícia Não puder operar Se tiver Todas essas barreiras Não manda A polícia Porque a polícia Vai morrer E esses Vinte e tantos Presos aí O sistema Vai fazer Botar ele na rua Qual o sistema? O advogado Que ganha uma grana A ONG Que vai acionar O conselho internacional De não sei o que O tribunal Internacional Né? O ministro Que vai pedir Explicação E vai Vai pagar a operação E depois vai Soltar Os caras Então cara Vai chegar o momento Que esse negócio aí Não vai dar mais Pra conviver Né? A rapaziada Que leva isso Pra política Vai dizer assim Tem um grande acordo Com o comando vermelho Porque na campanha Política O presidente Foi lá No complexo Alemanha Botou o boné CPX E lá é comando vermelho O ministro Foi Na favela Tal Que é comando vermelho Aí Você vai entrar nessa Não que isso É impossível Tá? Não tô dizendo Nem que é verdade Nem que é mentira Mas Como se isso Fosse um problema Só de agora Né cara? Em 2022 Quando era outro governo Não tinha esses problemas não? Essas operações não? Em 2010 Tinha Pô 2013 Tinha 2015 17 18 Meia merda O complexo Do alemão É um problema Desde sempre Só que o político O malandro Não é bobo Nem nada Foi lá E ganhou o voto dele E tá nem aí Pro resto Ou se tá na sacanagem Não me cabe Eu não sei É um fato? O político Foi lá na área Do comando vermelho? Foi? Esse é o fato Agora A polícia Bateu no terceiro comando Por conta disso Ou daquilo Porra É você ficar indo Em cima dessas narrativas Porra Dezoito Quando era o Temer Também tinha os mesmos problemas O Temer Ainda meteu aquela intervenção Ah Botou o exército E tal Há quem diga Que aquilo ali Foi mais uma jogada Pra travar A votação das PECs Aqui em Brasília Não sei Também Fato é Não resolveu nada Por quê? Legado da intervenção No Rio Colora pra polícia Licitação de viatura Armamento Estrutura pra polícia Porque os caras chegaram lá Licitaram A polícia tava caindo aos pedaços Fato não é? Agora Botou os blendados Botaram os moleques De exército lá Todo mundo Os caras foram embora Tráfico voltou Igual na UPP Pra mudar Tem que ter um pacto Meu irmão Nacional Uma parada Envolvendo todo mundo Todo mundo falando assim Meu irmão Olha só Qual é a missão do Brasil? Resolveu o problema do Rio de Janeiro E a partir do Rio Resolveu o resto Ninguém quer Até a próxima operação Parece que hoje Operaram novamente Atrás dos Dos caras Que mataram o policial Irmão Tem que ir até o fim Operou um dia Opera outro A guerra é contra o TCP Beleza Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos destruir o TCP Vão ser Operação A tarde Operação Dia por dia Mês Após mês Comunica a população Aviso geral Igual foi no complexo alemão Arregaço do TCP Domina a área do TCP Próximo alvo Comando vermelho Ou milícia Eu não sei se isso é possível Cara Próxima autoridade policial Aí nós vamos questionar isso Senão não resolve Cara Traz gente de fora Traz reforça Mas não é Figuração Igual Os mil Mil policiais da Força Nacional Que foi pra lá Qual o resultado GRO nos portos e aeroportos Qual o resultado Qual o resultado Foi empregado dinheiro público Qual é o resultado Quem se responsabiliza por isso